Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje o tutorial vai ser focado totalmente na pele. Eu vou compartilhar com vocês a preparação de uma pele, assim, cobertura perfeita, digamos assim, na minha pele. E é conquistada através de uma misturinha de base que eu tô amando. Tinha tudo pra dar errado porque eu comprei mais claro, mas depois que eu misturei, deu certo. Então vamos lá conferir. E essa maquiagem é justamente a que eu estava usando no vídeo de ontem. É uma maquiagem que o foco foi justamente na pele e delineado gatinho. Então eu comecei hidratando a pele, aplicando o Ideal Life Serum da Vichy. Eu tô testando ele, eu tô amando. Ele é um multifuncional, hidrata, deixa a pele lisinha. E pra cobrir a pele, eu vou fazer a misturinha dessas duas bases que eu tô amando. Ambas da Tracta e a linha Matte. Uma de média cobertura, outra de alta cobertura. Como vocês conferiram na resenha, a de média cobertura ficou bem clara, é 01. E a outra de alta cobertura é 04, que não é bem o tom da minha pele. E misturando as duas, eu vi que a cobertura ficou perfeita. Ficou muito boa. E nesse antes e depois, vocês conseguem conferir melhor o quanto a base de média cobertura, aquela clarinha, tava muito mais clara. E depois da mistura, ela ficou mais uniforme, ficou mais próxima do meu tom de pele. Ambas têm textura bem encorpada e facilmente elas transferem um pouco mais. Então, só selar com pó. Na verdade, nesses dias frios, eu não tenho nem passado pó no rosto. E não tô sentindo muito incômodo transferir tanto. Mas quem tem pele ilhosa, vale dar esse alerta, vale dar esse destaque. Eu apliquei depois a misturinha no próprio pincel, porque anteriormente eu fiz só no dorso da mão, pra vocês verificarem essa mistura. Depois eu apliquei o corretivo de alta cobertura, meu favorito também, ainda contei um grama, com a esponjinha. Ele tem uma cobertura muito boa e a textura é muito semelhante com a textura da base, de alta cobertura da Trac. Depois eu selei com pó, esse aqui é o pó 02 da Vult, que eu amo. Só que dessa vez eu tô aplicando com a esponjinha, porque eu vi que ela absorve muito mais a oleosidade do corretivo. E depois é só a gente varrer com um pincelzinho de pó, que é igual aquele procedimento baked, que a pele fica bem mais bonita, mais iluminada. Agora eu vou fazer o contorno com esse quarteto divino da Eudora, que ele é ótimo. E dessa vez eu apliquei com o pincel do A Fiber de base da Playboy Beauty. Gente, eu tô amando fazer o contorno com ele, porque assim, eu esfumo bastante. Pera aí, parei pra tirar alguma coisa do olho. Tem que esfumar bastante, mas o resultado fica bem natural, sabe? Fica muito bonito. E inclusive eu nem apliquei blush, eu apliquei só ele mesmo, até na maçãzinha do rosto. Em seguida, eu não vou dar muito destaque, porque vocês já viram, mas eu fiz o delineado, o delineado gatinho. Foi como eu mostrei no vídeo anterior, com o delineador líquido da Playboy Beauty. Máscara de cílio, eu apliquei o One by One da Maybelline. Essa máscara eu tenho usado esses dias e eu tô amando. Ela deixa bem separadinho dos seus cílios definidos. E logicamente, cílios postiços. E vocês sempre me perguntam, gente, o meu já tá velhinho, mas é esse que eu uso sempre, a da face. É Encantador Glamour C3007. Eu vou fazer um vídeo específico só dele, porque o quanto vocês perguntam, eu acho que vale a pena. Nos lábios, eu apliquei o batom em bala, mate, o nome dele é Juliana, com Juliana, da linha da Bruna Tavares. Já que os olhos só tinham delineado esses cílios, isso deu um toque mais dramático. E iluminador, apliquei bem pouquinho, esse aqui é o da Natura, no nariz, eu apliquei no nariz e na maçã do rosto. E esse foi o resultado, meninas. Uma maquiagem bem nude, pele bem perfeita, coberta. Como vocês viram, aquela misturinha conseguiu realmente neutralizar o tom daquela base. E as duas misturadas, ficou perfeito na minha pele. A pele bem coberta, bem nude, digamos assim. E nos olhos, só delineado esse cílios postiço, sem sombra nenhuma. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, cliquem em gostei, se inscrevam no canal. E nos encontramos no próximo vídeo. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!